Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui comigo está tudo bem, graças a Deus. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou Neuza Tolentino. Espero muito que você goste desse vídeo. Hoje eu vou fazer um vídeo simples, né? Eu vou fazer um almoço com galinha caipira, gente, do quintal. Primeira galinha que eu bati. Não foi tão difícil como eu imaginava, né? Mas eu vou estar preparando e vou estar mostrando para vocês. Fazer um almocinho de domingo. Não é aquele almoço de domingo, né? Fazer um franguinho, um macarrão, algumas coisinhas aqui e vou estar mostrando para vocês. Quero dizer a todos, seja bem-vindo. Aqui no nosso canal você é sempre bem-vindo, viu pessoas? E fique conosco. Não esqueça de deixar o seu like, né? Assista até o final. Quem não é inscrito, se inscreva. Acione o sininho para receber todas as notificações. E fique conosco, gente. Compartilhe, comente. Aqui você é sempre bem-vindo. Aqui, gente, já estou com o meu franguinho já cortadinho. É uma galinhazinha, né? Cortadinha, já limpa. Agora eu vou levar para a panela. Primeiro eu vou colocar o óleo. Pequena quantidade de óleo. Espalhar aqui. Aí eu tenho aqui o alho amassadinho, ó. O alho aqui amassadinho. Vou dourar um pouco. Vou colocar... Vou colocar a cebola. Tem uma cebola picada. Deixa murchar um pouquinho. A galinha é bem pequenininha, porque ela é... O pai dela era o Galizé. Só que... Como é só nós dois, não tem problema. Dá e sobra. Aí eu vou acrescentar aqui. Vou deixar ela refogando aqui. Aí eu vou colocar colorau, para dar uma corzinha. Joga fora. Um pouquinho de pimenta, com o pulminho. E o sal, para já ir pegando o sabor, né? Aqui eu tenho tomate picadinho, e o coentro. Só que eu vou colocar mais para frente. Vou deixar ele... refogar aqui um pouco. Olha aí. Acrescentei o tomate picadinho, e o cheiro verde, o coentro, né? Agora eu vou colocar água. Porque como é galinha de quintal, ela precisa colocar água para cozinhar, porque ela é durinha. Vou pôr na pressão. Um pouquinho. tampar aqui. E aqui eu já tenho água para fazer o macaco. para cozinhar. 10 minis. Vou pôr na pressão. Apertei a pressão. E aí eu vou pôr na pressão. Eu vou colocar a pressão. Vou colocar no�. Eu vou colocar o macaco. Para fazer o macaco, Agora aqui eu vou preparar o molho do macarrão Azeite O macarrãozinho com azeite Um alhinho Não pode faltar Deixa eu rolar um pouquinho Cebola Olha ali o seu socorro Água Colocar aqui o extrato de tomate Reparando aqui o molho do macarrão Aproveitando para fazer também o arroz Arrozinho aqui E depois só fazer uma salada Aqui nosso franguinho já está aqui Nossa galinhazinha Eu vou deixar só secar um pouquinho esse caldo Depois que eu terminar de tirar o macarrão aqui Aí eu ponho para apurar um pouco o caldo da galinha Pronto gente, nosso almoço está pronto Aqui está o nosso macarrão Aqui está a nossa galinha Está bem coloridinha Aqui está o nosso arroz Fiz um arroz Aqui tem um feijão Está apurando o caldo Fiz uma salada Salada de tomate e pepino E um suquinho de acerola Esse vai ser o nosso almoço de hoje Eu vou comer macarrão e frango só Mas eu gosto de fazer O feijão e o arroz Que cola do marido Que ele não gosta de comer Sem o feijão e o arrozinho dele E foi isso gente O vídeo de hoje Estou aqui gente Aparecendo um pimentão De calor Imagina porque o sol está quente E você perto do fogão Já a hora Mas graças a Deus terminei Aí vou chamando os almoçados Que não vão almoçar agora Que vai tirar um cochilo primeiro Então eu vou descansar um pouquinho Dar uma refrescada E foi isso gente Espero que tenham gostado Preparei tudo com carinho Um almoço simples Mas está bem saboroso Já experimentei um pouquinho Assim, experimentar o sal Essas coisas eu não comi ainda Mas a gente vê que está bom Eu agradeço por ter ficado Conosco até aqui Um grande abraço E até o próximo vídeo Beijo